Curta o nosso vídeo e assista até o final, pois... Assista até o fim, se não... Hoje aqui estamos para mais um vídeo e hoje a gente está em um terraço de uma casa. Não é como o outro que tinha um cachorro e tudo. Isso aqui ó, tudo perigoso. É, é uma laje. Olha gente, vocês verem? Olha o que é aqui. Olha isso. Olha para cá. Sai daí menino. Olha para cá gente. Olha para lá. Olha para o céu. Viu? E ainda tem um telhado de mais casa. Olha gente. O Fabiano Metal está filmando. Você vai fazer o que vai pular? Rapaz, você vai se machucar. Não. Você vai se descoizar. Agora bora descer. Está gravando e me dá uma checa, né? É, eu gravo aqui de cima, você descendo. A escada caracol. Ficar alguma coisa no olho, foi? Hein? Oi? Tem um monte de entregador. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Gente, olha o que é isso. Olha. Olha o que é isso. Olha o que é isso. Olha. Olha o que é isso. Você já está vendo. Aqui é o nosso quarto E aqui é onde que a gente estava Posso parar? Tá piscando aqui Tá, tchau Tchau, gente, até o próximo vídeo Não é uma boa Não? É o que então? Pessoal, é aqui do carro É bom em cima e embaixo Para todos poderem participar Mas ela está ali Olha que linda Rodando Eu acho que é bonito Esse tipo de tecnologia Também na nossa sala São de onde? Eu vou para o estado e vocês continuam São Paulo Certo? Mas se é em tempo real Então nós devemos ter Versão dia e noite, certo? Certo A gente vai ver o dia e a noite Também Só que não vai ficar de pé Pode ficar com o ventinho Então, pessoal, é o seguinte Metade do nosso hemisfério vai estar de dia A outra metade vai estar? De noite Não é eu A noite nós somos esses pontinhos iluminados O satélite nos enxerga assim E de dia nós somos mais bonitos ainda, né? O cerão, o planeta azul Como somos conhecidos Eu vou apresentar para vocês O que é a NOA A agência norte-americana E a NASA Então os americanos vieram aqui E montaram a esfera para nós Dessas esferas aqui, pessoal Nós temos três na América Latina Uma foi a primeira pioneira de todas É a que fica no Museu da USP de Oceanografia A segunda é essa do Métor Museu Então são duas no Brasil E uma terceira que está na Colômbia Também com tecnologia norte-americana Monitoramento, inverno real e imagens via satélite Aqui, ó Nós vamos conhecer o nosso planeta Todo mundo vendo aí? Vamos ver Olha ali, ó O escério norte, o escério sul Além disso Nós vamos dar uma supermeradinha, ó Que dia que é hoje? Véio, janeiro Janeiro Dia 10 de janeiro de 2020 Então, olha São essas precipitações que nós temos em volta do corpo Até o meio-dia Lembrando que como é que o museu não faz serviço de meteorologia Nós conseguimos olhar a previsão do tempo Nós conseguimos olhar a movimentação Mas nós não conseguimos detalhar a chegada da chuva Com uma precisão mais exata Nós temos três horas de atraso Já a precipitação de nuvens em frente fria Nós temos a antecipação de três horas Deu para entender? Por exemplo Aqui é a previsão do tempo Aqui eu consigo ver a precipitação da chuva Vamos até o dia 10? Não, até o dia 10 Minha última informação foi às sete da manhã Vamos olhar aqui Tem frente fria para nós? Tem Vamos lá no Brasil América do Sul, hein, pessoal? Sim Sim Tem uma frente fria para a gente Aqui no ponto de baixo da Argentina E vai subindo Estão conseguindo ver, hein? Lembrando que os pontos vermelhos já são chuva Amarelo, amarelo, amarelo e verde É formação Estados Unidos é inferno, certo? Aqui em cima dos Estados Unidos A gente consegue ver precipitação de nevasca Tempestade de neve Quanto mais azul, mais forte, mais intenso Por que a gente está mostrando isso na esfera? A esfera hoje, com as tecnologias que nós temos Tem o intuito de prever intensidade de atividades extremas da natureza Para salvar vidas Os satélites hoje fazem as captações de imagem E a prevenção com até 5 dias Quais são as atividades extremas da natureza? Terremoto Tsunami Furagão Certo? Movimento de placa tectônica Tornado Dá para interromper essas atividades? Não Dá para parar? É, opa, o que vai acontecer hoje? Não dá, infelizmente Mas o que nós podemos fazer? Prever a chegada dessa intensidade E salvar as vidas das pessoas Aqui, eu vou mostrar para vocês A intensidade do pior tsunami da história Que foi em 2004 Inclusive, chegou na costa brasileira Então, por gentileza, vou pedir Se todos estão vendo esse ponto luminoso aqui, ó É a ilha de Bancó Todos estão conseguindo ver? Pessoal que dá conta? Pessoal que dá outra conta? Lá pra frente? Certo? Pessoal, aqui vai ser o seguinte Vou explicar para vocês a moderação Branco Quanto mais branca for a onda, mais intensa Ondas de 10 a 12 metros de altura Velocidade dos tempos de 120 a 140 km por hora Quanto mais azul, preto, menos intensidade Aos três que abrem no espanhol Está tudo bem? Chegou no Brasil? Chegou. No dia 28, coincidentemente, no mesmo horário que começou lá em Ancópolis. No dia 28, veio a noite 10, perdão, 10 para 1, 8 e 50 da madrugada. Lá, foi intenso, milhares de mortes em toda a costa. Aqui, como chegou aqui no Brasil? Aqui, ventos de 60 a 80 km por hora, ondas de 2 a 3 metros de altura. Isso foi uma grande ressaca em toda a costa brasileira. Além de acompanhado de muita chuva, choveu bastante nesse período aí. Em 2004, com a virada do ano, naquela época, foi imaginado. Deu para entender, pessoal? Os satélites do aéreo. Não, não, não. Esse período inteiro aí, são aviões. Lembrando que o carro aéreo aqui é de um dia para o outro. Então, esse aqui é o de outro. 24 horas. Quem tá aí, Jovemão? Primeira parada. A energia potente do mundo. O sol. Energia limpa e renovável do planeta que nós ainda não sabemos utilizar. O sol é responsável não somente pela onda de calor que está lá fora, mas também ele nos ajuda a equilibrar nossa vida aqui no planeta. As plantas necessitam desse sol, nós necessitamos desse sol também para sobreviver. Além dessas ondas de calor maravilhosas aí, nos proporcionaram aquela beleza da aurora boreal e a aurora astral. Se não fossem essas explosões, nós não tínhamos aquele show de iluminação do céu. Além desse vermelho e o aranjado que nós vemos, o sol, se nós pudéssemos observar a cor original, seria um gigantesco arco-íris. E no que eu digo arco-íris, é que cada intensidade de cor teria um tipo de temperatura. Fantástico, é pessoal? Vamos dar mais uma voltinha? Saindo então da energia do planeta, vamos para a nossa possível segunda casa. Será? Marte. Marte, o planeta vermelho. E um dos planetas aí mais desvirotados que são os cientistas. Eles gostam muito de ficar investigando o Marte, procurando alguma coisa. A última em conta foi esse gelo aí, ó. E segundo eles, se tem gelo? Não. Eu brinquei com os americanos, eu falei que Marte estava se preparando para o Polo Norte e o Polo Sul. Tem dois, um de dois pontinhos ali? É. O maior e o menorzinho. Mas a vida na imagem não é tão tranquila. A gente pode observar pelos pontos de impacto. Vocês estão conseguindo observar aí? Sim. Bastante choques de meteoro, né? Eu falei, é muito legal. Penúltima parágrafa, pessoal. Nós já vamos descer. Júpiter. Júpiter é o planeta dos furacões. Além de tensa, poeira e gases também. Esses furacões que nós estamos vendo aqui, tem de moderados a intensos. Todos os círculos pequenininhos que vocês estão visualizando são furacões. Alguns com a capacidade de suportar até cinco planetas-terra. E é grandinho. Muito grande. Eu vou mostrar para vocês o mesmo planeta. Não sei muito sobre ele, só sei que ele é muito interessante. Esse é o Keper 10B. Bem pequenininho. Menor do que o Keper 10B até. Ele é um planeta cheio de vulcões ativos. Vocês estão vendo o lado que está explodindo. E o lado do resfriamento, que também volta a explodir. Parece o olho do Senhor dos Anéis, né? Mas não é, pessoal. Aqui desse lado, dá para ver até as chamas saindo. Vocês sabiam que todos os planetas que são fotografados três mil vezes por dia? E os satélites também fazem essas funções. Última parada. Nossos satélites lindam. A lua. A lua, nós temos o lado oculto e o lado visível aqui do nosso planeta. O lado visível é o que o pessoal da direita aqui está começando a ver. Os pontos mais escuros. O que o pessoal da frente, da esquerda, está visualizando é o lado profundo da lua. Esse lado é o mais branquinho que nós não vemos aqui do nosso planeta. Lembrando que o lado escuro da lua são os lados que sofreram mais impactos de asteroides. São crateras profundas. De até um metro e meio de profundidade. Por isso, a lua de velocidade é um barco de neve para a gente conseguir ver. Fica o ponto mais escuro. O lado mais branquinho aqui, para vocês saberem, é o pouquinho de gelo também. A temperatura da lua no dia vai de negativo de 150 a positivo de 150. E no único dia tem essa oscilação de temperatura. A lua interfere na nossa vida, pessoal? Sim. Bastante, né? Nós temos aí a interferência nos mares, nos oceanos, nos marinheiros, né? Se faziam tudo para o calendário lunar. O plantio também, desde o início, com os mares, já se baseava no localidade lunar. Quem gosta de plantar, quem gosta de jardim, sempre vai olhar e a questão da lua para se basear. O cabelo não é rango. Se cresce, o cresce diminui, se vai, isso daí já pode ser. Mas, ela tem uma interferência direta na nossa vida também, pessoal. Gostaram da viagem? Nós temos aqui. E eles ainda devem transmitir. Eu não tenho pra acumular. Eu não tenho pra acumular.